O torcedor só pode entrar com o policiamento e tal, o policiamento atrasou, por isso os torcedores ficaram lá no estádio acompanhando o VCR do 7, alguma reclamação também. Está a capitão, ou completa a equipe da capitão, o Tarsílio Neto no primeiro palo, o Enzio da Silva, a trave! Bola toquada para o centroavante, o Enzio, ajeitou para o Tarsílio Neto, perna esquerda para o Ninho, pressionado pela marcação, ficou o 7 para o Rafael. O 7 tem controle do jogo, pressiona, cria diversas oportunidades, tem cuidadinho com a marcação para não ser pressionado, pode chegar mais rápido no primeiro gol. O gol, a bola passa perigosa! Vai o 7 com o Senna, Senna protegendo, no meio de dois aniversários, caiu, está valendo tudo isso, a bola batida para o gol, catou o goleiro! 35 jogados na primeira etapa, o Tarsílio Neto na cobrança, descansou por baixo, sobrou aqui para o Enzio, volta para o Tarsílio, lá vem cruzamento, ameaçou, para a boca do gol, tocou direto o Fábio! O gol, o gol, o gol, é do 7 Fábio de cabeça! Aos 35 minutos e 20 do primeiro tempo O escenteio batido no primeiro palco Dominou o Ângel Voltou novamente para o Tassírio Neto Foi para cima na marcação Bateu a minha altura forte na boca do gol Na pequena área Rábio, camisa 16, 35 e 20 do primeiro tempo Meteu a cabeça na bola branca do futebol do centro-veste do Brasil Para empurrar para o fundo daquilo Rola aberta para o Matheus Echão Chegou ali o jogador Tassírio Neto Pênalti Ele marca a pênalti do Tassírio Neto Para cima do Matheus Echão E vai para a marca da calma O Luz Wagner e Sabraldi Lá vem bola, lá vem bola Roger Parenza é pegador de pênalti Será que pega essa Roger? O torcedor vai para a vaia Vão para a bola, bateu Para o gol É do novo Matheus Echão 46 no primeiro tempo Empata o jogo Ele bateu no meio do gol Roger Parenza caiu para o lado direito A bola foi mãozinha para o fundo da rede 46 na primeira etapa Vem para a bola Tassírio Neto Na cobrança do ensinado Favorecendo a equipe Dura desse Bola batida para a boca do gol Esse subiu A bola vai subrando para o Mohamed Ele briga Domina Gira Faz a pinta Bateu Para o gol Gol É do sete Uma pintura de gol Do Mohamed Bola levantada Para a área da cobrança Descateu Botasírio Neto A zaga cortou mal Ele dentro da grandeira E dominou Girou para cima de dois marcadores E uma pancada de perda direita A bola à minha altura Sinto direito Da meta do Rafael Quando termina o primeiro tempo O sete vira o jogo Em cima da hora Mohamed O segundo gol Deve no campeonato sul Mato Grossense O sete está na frente Volta a vice-liderança Do campeonato sul Mato Grossense Mohamed 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 O paraibano Meteu na rede O sete está em vantagem Vonderley Paulo Wagner Lote perfeito Como você narrou Ele fez o domínio de costas Dois balãozinhos Tirou o primeiro marcador Numa pinta Tirou o segundo E o terceiro A finalização forte De virada na entrada Da grandeira Batida forte Para o fundo do barbante Fazendo o primeiro deles O segundo do sete Um golaço Camisa de número 11 Mohamed Que está saindo por aqui A gente aproveita Para ouvir Falando a respeito Desse gol E essa vitória parcial Da equipe do sete Até aqui Boa tarde Então a gente está Está jogando bem Toque de bola Estamos chegando Aí está Jogando bem Gratado Tive a oportunidade De acertar um belo chute Agora Agora vamos sair E ver o segundo tempo A gente volta Segundo tempo Para as ligadas Está certo Esse camisa Hoje Vamos à média Matheus está por aqui Autor do gol Da equipe do Novo Novo conseguiu Do primeiro tempo Demorou um pouquinho Entrar na partida E equilibrar No momento que equilibrou Acabou tomando o primeiro gol Mas teve força E buscou empate Agora chegou no final Acabou complicando Um pouco a situação Como pensar E como reagir Para o segundo tempo Boa tarde a todos Prazer estar falando com vocês Nós entramos Para ver como é Que o time deles joga A gente estudou Os primeiros 15 minutos A equipe do sete E eles continuaram Vindo para cima A gente saiu no contra-ataque Aí acabamos tomando Um gol de bola aérea Aí depois eu consegui Fazer a jogada individual Sofreu o pênalti Graças a Deus Converti mais um gol Meu terceiro gol no campeonato E num lance bobo Acabou sendo um tiro de meta Para nós A rapididade não viu Porque estava longe Acho que ele Deu o escanteio Porque deu o pênalti Aí acabamos tomando o gol Mas não dá para lamentar mais Deu voltar para o segundo tempo Buscar um empate É virado Grande FM Aí Gilberto O Flamengo Ontem só empatou Que o Vasco subverteu Autoriza o árbitro A bola já está rolando Para o segundo tempo Aquele chato sabia O segundo do cara De a classificação geral Do campeonato Suba do Brancense Bola levantada Para a boca do gol Seu meu zagueiro desceu Roger Paranhos insistiu A bola entrou Não O assistente marcou O impedimento Do ataque Do novo Valeu E não acertou Ou não O assistente Vanderlei Miguel Acertou Ele vem para a jogada Tocou O Otacílio Invadiu a área Cortou o primeiro Cruzou para a boca do gol Bateu Direto para o gol Caçou Largou Vamos lá Vamos lá Para a entrada Sobrou para o On Remédio Bateu Pega É a média 11h25 do segundo tempo O segundo nome do jogo O sete martelou O sete martelou A bola Passou no goleiro No arrebate do Otacílio Neto Ele voltou Bateu para o gol Através do Angel Centroavante Que foi em busca da bola Ela passou por todo mundo O zagueirão Luteu tirou Debaixo do gol Mas na volta Mohamed Perna escurta Para o fundo da rede É o terceiro gol Do sete O segundo dele Do jogo Vai definindo Para a cara O time do Radense Mohamed Duas vezes Sete e três A equipadora desse Vem para a área O zagueiro Ele meteu na boca Do gol O exe O doce Ela passa Pela linha de fundo E vem o sete De novo Mohamed Está pedindo Dina Ele rolou na frente Para o exe Centroavante Forte Mas centroavante Dominou Lindo Quarta Pênalti Penalidade Mas com os 14h50 E empatar com o Salomão Do Aguia Negra Vim para a bola O Tassílio Mente Autorizado Ele a bola E o gol Valorão No centro da meta Rafael O Tassílio vai para o jogo A batida Para fora O Tassílio Longe Muito longe Ele perde O segundo gol De pênalti O segundo pênalti Matheus Degão Vem para a bola Autorizado Martinho Também colocadinho Palma O goleiro Roger Parenhas A verdade O zagueiro Tem que fazer o simples Como o Fabão O Fabio faz Agora O Macarrão Quer sair jogando Sem ter essa qualidade Necessária Já propiciou dois contra-ataques Para o adversário Olha a bola tocada Para o Morro É do Novo 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 O time do Novo já estava morto em campo Agora faz o segundo gol Numa bobeada do Caíque Dentro da grande área Vanderlei É uma bobeada de todo o sistema defensivo Em campo grande, com a Beração 1, Corumbainse 0 Olha, o Cécio pode pisar mais um O Tassílio Neto do meio da rueda Para trabalhar essa bola, o Tassílio Neto Agora o Novo vem com tudo para cima O Cécio tem que jogar com inteligência para matar Olha, o Tassílio Neto dominou Passou para a perna da direita abaixo Troca o Tassílio Agora está sendo egoísta Agora fica ali com o Mohamed Ele volta para auxiliar Fala para o Tassílio Neto O Ojo está passando Ele perde No momento certo fez o passe Vai pintar o gol O bateu Na base 3 a 2 3 a 2, olha o Guilherme Ele trabalha Passou pelo Gui Abriu na área Tem condição, não O assistente marcava O impedimento do ataque do Novo Sentou na dividida Perdeu para o Adriel Adriel vem para a batida Para o gol do meio da rua Que atou com tranquilidade O goleirão Roger Pareios O Cécio é obrigado Aparecer no jogo Bola tocada na esquerda Para o Gui Ele vai para cima Da marcação Vai tentar a jogada Pessoal Buscou a linha de fundo O árbitro marca E a penalidade máxima A penalidade máxima Paulo Vagni Autoriza o árbitro O capitão Camisa 10-17 Vai para a bola Gol do centro O Otacírio vai para a batida O Otacírio vai para a batida O Otacírio vai para a batida O Otacírio-Meto O Otacírio-Meto Quando muda o sete Depois do Vanderey Fala Um detalhe do gol O Paulo Vagni Agora com tranquilidade Correu para a bola Olhando somente para a bola Deu um tapa na bola Jogou a bola rasteira Otacírio-Meto Otacírio-Meto na frente Pro Senna Ele sai Pra fazer o toque É agora É agora Pro Gugu Desse emissão da meta O goleiro Tronando para os 50 minutos, 50 passados da segunda etapa Bola levantada, macarrão no peito quase faz compra Roger Paranho, o zagueiro tentou, sei lá Vem aqui o Otacírio Neto foi agredido Otacírio Neto foi agredido pelo João Pedro sem bola E o Ángel não viu o sol do Wagner Não estava de costas, né? Pular, estava esperando a cobrança do time Neto para encerrar o jogo Não viu agressão contra o Otacírio Neto Ele foi tão esperto, João Pedro, que já tirou a camisa O árbitro banana poderia disputar do jogador mesmo depois do jogo E nada fez Pois é, simplesmente assim Paulo Wagner, Vanderlei Miguel em Campo Que coisa, arbitragem no Brasil É um bando de bananas Estamos por aqui, chegando o técnico Pia, está saindo por aqui Claro, descontente com esse resultado Mas a equipe fez o que pôde, lutou até o fim Conseguiu buscar as adversidades do jogo Há nada que chegar para fazer das suas erradas O jogo em todo foi um jogo bom Tirando a arbitragem péssima Em árbitro caseiro Em árbitro que não sei nem como está procurando Era um árbitro divário O time dele fizeram umas 20 faltas O Sete fez umas 10 faltas Ele não deu um cartão para eles Um pômetro que bota a bola no pé do zagueiro Infelizmente, fica difícil para ele jogar, trabalhar Para buscar um resultado, uma arbitragem dessas Infelizmente, o árbitro estragou o jogo O nosso time foi guerreiro, lutou até o final Mas, infelizmente, a péssima arbitragem dele A ruindade dele, o árbitro dele, até a má intenção Que a gente quer ter preocupado com a índole dele Acabou a gente atrapalhando o jogo Está certo, por aqui, Senna Falando, vamos aproveitar para ouvi-lo Segunda colocação E esse tipo merece uma segunda colocação E na segunda fase, outro campeonato E vamos em busca da segunda fase E chegar mais forte ainda Faltou o que para aquele gol sair, aquela bola na trave É verdade, faltou pouco para o gol, né Mas, é assim mesmo, vamos trabalhar forte E, em nome de Jesus, vai sair o gol na segunda fase E também na próxima jogo com o Corobain Camisa de número 8, Senna